Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu pro capô, você dá pro gerente Se ela tá ruim eu pago, não me salve meu pé Foi bem me levar pra truta de metina-tina-tina-tina-tina-tina-tina Foi bem me levar pra truta de metina-tina-tina-tina-tina-tina-tina Chegou bem encomenda A desce do rubi de bicho do cu, tô bastando na send Ela ficou trabalenta Fingendo pensando na fone, eu amo ela que é uma cumba Chegou bem encomenda 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 É DJ Melri Essa é a DJ Melri produzindo o seu sonzão Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu com o rapor, você dá pro gerente Se ela tá roando o pau, não me salva no pé Foi pra mim levar pra tuta de meckinete Meckinete, meckinete, meckinete Foi pra mim levar pra tuta de meckinete Meckinete, meckinete, meckinete Chegou bem comendo Ela desce no rubi de bicho do cor, tô mostrando no cende Ela foi toda valenta Vigiladazinho no conae, eu falo lá della caos Te meri, ela está aplamo, conta o muita Já vem, ela veio de longe, ela vai faz culpa Te meri, hoje eu vou pra casa, sei de orfer Paz, sai de sacanagem, ela mealtra Pô no chão, ficou de quato, você andando e rebolando Pô no chão, ficou de quato, você andando e rebolando Pô no chão, ficou de quato, você andando e rebolando Pô no chão, ficou de quato, você andando e rebolando Te meri, ela vai or 최고 E 결과 Friends O que eu sei? Onde eu me taca? Pra gente, eu te aflojo Vai só pra mais eu não me toco